...autorizado, Tripper com fé no pé, gol da Inglaterra! Numa cobrança magistral! Sabem de quem? Tripper, número 12, para estufar a rede da Croácia, com cinco minutos de bola rolando. Uma cobrança sensacional, não deu para o Subacite. O Kidd está na cara do gol, levantamento, olha o toque! Gol! Da Croácia, além de quem? Perisic, número 4, é o nome da emoção! Ele agrediu de pé esquerdo, você vai ver! Olha o gol que ele faz! Walker está na jogada, jogadores ingleses reclamaram de jogo perigoso. Olha onde vai o pé do Perisic! Walker vai tentar cabecear! Perisic manda no canto direito do Pickford, 23 no segundo tempo! Tocou de pé, tirou de lá, bola voltou, no meio, Mazzucchini! Gol! O Walker tirou no primeiro instante, Perisic brigou, tocou de cabeça, o descuido, Mazzucchini cainhota, fusilou para o fundo da rede da Inglaterra! O Stonis descuidou! O Stonis descuidou!